Foi. Tá lá. Troféu agora? Bora lá. Tá lá, platina feita, bonitamente. Lindo, 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 lindo. Vences, fan, fan, fan. Desafio. Bonito, cheiroso, muito bom, muito bom, muito bom. Beleza? Terminamos o Superhot? Beleza, pessoal, falar o que dessa platina aí? Lembrando que já teve guia de platina no canal, tá? É, seguinte, seguinte. Ah, é, a gente tá com, então, atualmente, 158 de platina, tá? Só pra quem perguntou isso anteriormente aí. O jogo não é difícil, ele não é complicado de ser feito a platina. É, até que bem tranquilo. O que pede aqui de complicado mesmo é a quantidade de coisas que você vai ter que fazer, tá ligado? Você vai ter que jogar todos os desafios, vai ter que fazer desafio de speedrun, vai ter que pegar coisinhas extras aqui que não é exatamente o que você foca normalmente, tá ligado? Fora isso, é uma platina bem simples, cara, só que vai te exigir bastante repetição. Coisas que podem te dar trabalho são os speedruns, meus. O speedrun é um pouquinho complicado, eles vão te exigir um pouquinho mais de atenção porque é realmente complicadinho. Teve guia de platina dele, né, assim como eu já falei. Lembrando que ele tem coletáveis, tá? Tem 27 terminais aqui pra você encontrar. Mega simples, coletável de boa. E tem alguns troféus que podem correr o risco de bugar. Lembro que as chances do troféu bugar são grandes, porém as chances dele bugar e não cair a platina é bem raro. Então, no meu caso aqui, por exemplo, o troféu Bored, né, que é entedioso, tédio, chato, não sei qual que seria a tradução, ele bugou pra mim. O que que esse troféu pede? Pra você entrar em cada um dos sistemas aqui do jogo, em apps, demos e tals. Esse troféu, ele bugou pra mim porque não tinha ninguém falando aí que você precisava entrar aqui no sair.exe. Então, assim... Na verdade, ele bugou. Ele bugou sim, ele bugou. Porque isso aqui foi o método pra desbugar ele. Então, assim, cara, vão ter alguns troféus que podem bugar pra você, tá ligado? Só que é muito raro eu encontrar gente falando que bugou e não conseguiu platinar de jeito nenhum. Normalmente, os troféus que bugam, eles têm algum macetezinho pra desbugar. Todos eles aí, no meu caso, foram dois troféuzinhos bugados e os dois eu conseguia desbugar com certos macetezinhos. Beleza? Platina não é difícil, não é complicada e vale muito a pena aí porque é super hot, é fácil, fácil o FPS mais inovador que eu joguei nos últimos, sei lá, 20 anos. Papo reto mesmo, é bem, bem inovador, é bem diferente, uma proposta bem bacana e que já foi replicado, né? Aquele jogo do John Wick, John Wick.exe, é obviamente uma inspiração em super hot. Mas isso aí é papo por outra vez. Muito obrigado, Shelby, muito obrigado, Matheus, valeu aí, Henrique. Salve, Wilson. Muito obrigado aí, Wilson. Quando desinstala, então vamos ver, né? Quanto que ele cobre aqui, quanto que ele tá me pedindo aqui. Tá me pedindo 3 gigas, cara. Pô, 3 gigas eu não tenho nem coragem de desinstalar hoje, tá ligado? Eu deixo pelo menos ele amanhã. 3 gigas, cara, deixa ele quieto aí, coitado.